Gente, olha a situação da Frozen, ela tá aqui, ela veio pro Brasil. Frozen tá fazendo, catando lixo? Não, eu tô juntando latinha pra não voltar pra lá pra comprar passagem, gente, tá? Por quê? Eu moro, é longe? Calor, eu moro lá em casa, porque tá muito calor, tá derretendo tudo, gente. Cadê a mágica? Não, ó, tudo derreteu. Tá catando lixo, tá abraçando a mãe Lucinda. Pelo menos aquilo, né? Você tá com micose? O que que foi? Gente, vai juntar criança aqui, eu detesto criança. Corre, Frozen. Hum, enquanto a Frozen foge, olha a notícia chegando. Cauã, tá internado com Covid-19 e família alerta sobre golpe. Tem mais, tem famoso ex-global sofrendo homofobia em restaurante. E ainda tem, eles, onde estão? Ana Rickman, Brito Júnior, Edu Guedes, o que que aconteceu? Como assim? Felipe Neto e Niu Whindersson Nunes. Uma boa ação, vale ser lembrada. Também tem, Chaves, nunca mais na TV Mundial. Que capítulo é esse? Já te conto. E ainda, Karina Bach, cancelada mais uma vez. Saiba porquê. Tem mais, Gustavo Lima bebendo um pouco, só um pouquinho. Tem ainda, casamento de jogadora da seleção brasileira de futebol. E um grande cientista brasileiro se foi. E então, se você tem remeleixo, se você sabe requebrar, se você quer saber de tudo que acontece no mundo dos famosos, curte agora esse vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, que o bloco social tá chegando só pra você. Quando você fisga um pacu com a vara curta, entendeu? Eu sabia que ele puxa e trava. É a melhor coisa do mundo fazer ter um desejo mais gostoso que isso. Eu sou pescador, né? Eu sou pescador e assim... Um dos cantores sertanejos mais amados e admirados do Brasil, Gustavo Lima, gastou uma grana preta pra fazer uma live lá na Amazônia. Como assim? A live até que bombou. Mas parece que Gustavo Lima continua exagerando. Só um pouquinho. Olha a cara dele. Só um pouquinho na bebida. E isso chamou a atenção de muita gente nas redes sociais. Infelizmente, um grande artista, lindo, um cara que as mulheres devem admirar muito. E aí, um tanto quanto cheio de polêmica. A live lá na Amazônia foi uma coisa, assim, espetacular, diferente de todas as lives que a gente viu aqui no Brasil. Mas, infelizmente, é triste ver um grande artista, grande compositor, cantor se comportando dessa maneira. Dizem os sites de fofoca que ele deixou a live sem sequer se despedir dos fãs. Como assim? Ele tava lá cantando, tava conversando, tava falando. E aí o Gustavo Lima desapareceu da live. Até agora tem fãs esperando. Será? Não será? Mas e você? Você sabe que aqui é só debate nos nossos vídeos aqui do bloco social. Você acha que os sertanejos deveriam maneirar um pouco com relação à bebida em suas lives? Sim ou não? Ou eles devem aproveitar a vontade? Apesar de bebida ser bebida, o que vale mesmo é a festa? Qual a sua opinião? Eu acho que ele deveria pedir um pouco. Até que pode beber, mas moderadamente. E você? O que é que acha? Deixa seu recado. Hum, teve casamento esse fim de semana e muita gente ficou feliz. A estrela do Santos e da seleção brasileira feminina de futebol, a centroavante Cristiane, se casou nesse fim de semana e em sua rede social a artilheira anunciou a união com a advogada Ana Paula Garcia. Foi uma cerimônia bem íntima em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. Segundo Cristiane, é com muito amor que viemos contar para vocês que nós nos casamos dia 15 de agosto de 2020. Não se assustem. Realizamos uma cerimônia simbólica só entre nós duas na praia de Armação e Ilha Bela. Parece loucura. Parece. Mas foi a única maneira que nós encontramos no momento de realizar esse sonho, diz Cristiane, em uma publicação no Instagram. Bom, bom, em razão da pandemia do novo coronavírus, não teve festão, não teve convidados, nem fiquem preocupados que Cristiane não fugiu do protocolo. Olha aí, ela batendo bola com sua amada agora sua esposa, sua mulher. Cristiane não é a única da seleção brasileira a se assumir lésbica. Ela está super feliz, tem outras, inclusive vou colocar aqui na descrição e também no final. Tem várias outras atletas da seleção brasileira de futebol que ou têm namoradas ou querem se casar para ficar feliz também com a Cristiane. Aproveite o vídeo, mande seu recadão para a artilheira de futebol brasileiro. Também tem a Marta. Será que a Marta vai se casar? Sim ou não? Eu acho que vem casamento por aí e assim que puder a gente mostra tudo, mas tudo mesmo. Você concorda com a união estável entre duas mulheres no Brasil? Sim ou não? Eu concordo e assino embaixo. E você? Gira a notícia que a gente quer só felicidade. Hum, bom, Edu Guedes vai deixar a RedeTV. Como assim? Ele sofreu um acidente o ano passado e perdeu um pouco dos movimentos à mão. Muita gente ficou triste quando isso aconteceu. E aí ele retomou. Ficou um tempo afastado, retomou o programa, mas já avisou. Não vai renovar o seu contrato com a RedeTV e não tem nada a ver com esse acidente. Ele diz que já recebeu propostas de outros canais. Dizem que pode ser um retorno a Record, como pode ser para a Bandeirantes. Na verdade a gente tem apurado um pouco mais. O Luiz Ernesto Lacombe, que deixou aqui na Band, na Band, está negociando com a RedeTV e pode ser o sucessor, o substituto do Edu Guedes lá na RedeTV. E aí, você prefere o Edu Guedes ou você prefere o Luiz Ernesto Lacombe? É já de se esperar que se for o Lacombe, saem as receitas e entram aqueles debates políticos na RedeTV, já que Marcelo de Carvalho tanto ama e tanto adora o presidente nacional. Na nossa república, o amado Jair Bolsonaro. Mas falando de Elu Guedes, eu lembrei do Brito Júnior e Ana Rickman. Parece que muita gente vai ficar com saudade da época do início, lá do hoje em dia, da Record. Eles três brilharam, o canal ganhou super audiência, mas com o tempo parece que foi ficando desgastado, desgastante. E aí, Brito Júnior agora tem um canal aqui no YouTube, Ana Rickman está um pouco apagada lá na Record, o que você acha? E o Edu, não sei se vai para a Record, não sei se vai para a Band, para algum lugar. Hum, quase teve treta lá no DF, não teve, porque o apresentador Matheus Ribeiro parece ser uma pessoa bastante educada. Como assim? Matheus Ribeiro ficou famoso em todo o Brasil, depois que deixou a TV Anhanguera lá em Goiás, por uma noite para apresentar o Jornal Nacional. Ele foi recebido pelo William Bonner, como você pode ver aí. Depois disso, por que ele ficou famoso? Porque foi o primeiro gay assumido a apresentar o Jornal Nacional para todo o Brasil. Ele ficou conhecido ao lado do seu marido, o Yuri Piazaroulo, que é policial militar. Mesmo assim, mesmo sendo apresentador, mesmo outro sendo policial, eles tiveram que passar por um, digamos, instante de constrangimento num restaurante no Distrito Federal. É que essas três pessoas aí, não identificadas na foto, que foi postada pelo Matheus Ribeiro nas redes sociais, destrataram os dois, fizeram comentários homofóbicos, ofensivos, quando os dois entraram em um restaurante em Brasília, no Distrito Federal, para fazer um lanche. Como assim? Do nada. Eles entraram, fizeram seu pedido, aguardaram o pedido ficar pronto, E aí, essas três pessoas partiram para dizer ofensas indiretas ao apresentador, hoje, da Record. Que Brasil triste é esse? Que país é esse onde as pessoas, mesmo sem fazer nada, só porque estavam lá, só porque eram gays, merecem receber ofensas? Como assim? Esse tipo de pessoa, realmente, talvez merecesse uma coisinha a mais. Quem sabe, uma punição pela justiça. Gira a notícia. Olha só, eu curti, eu gostei e resolvi trazer para vocês essa notícia. O Whindersson Nunes e Felipe Neto, talvez os dois maiores youtubers ou influencers do Brasil, fizeram uma ação louvável essa semana. Lembra daquela história da garotinha assediada pelo tio lá do Espírito Santo? O país inteiro falou sobre esse assunto, dividiu opiniões, mas a boa ação deles é o seguinte. O Whindersson Nunes e o Felipe Neto se ofereceram para pagar assistência psicológica e também os estudos da menina até a faculdade. É louvável que aconteçam outros espíritos com esse pelo Brasil. Gostando ou não do Felipe Neto? Gostando ou não do Whindersson Nunes? Boas ações. A gente deve lembrar, sim, senhor. Tem mais, tem mais, tem mais. Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, a atriz que contrassenou vários anos com Roberto Bolanhos. Ele como Chaves e ela como Chiquinha. Ela avisou em uma entrevista na Rede TV, no programa da Sônia Abrão, que, bom, muita gente vai ficar triste com essa. Ela acha bem improvável o retorno do seriado Chaves, não só no México, como aqui no Brasil, no SPT, no Multishow, na Amazon Prime. Tudo porque existem muitos empecilhos, segundo ela, para que isso aconteça. Por exemplo, a família do Roberto Bolanhos é quem tem, hoje, os direitos de transvenção. Mas ela detém os direitos da personagem Chiquinha. Muita gente sabe que a Televisa detém os direitos da produção. Precisa-se de um acordo muito grande, muito demorado, para a gente ver, talvez, o Chaves de volta na TV. E ela acha um tanto quanto improvável. A gente vai ficar na saudade, ou aqui no YouTube, que tem tudo. Tem mais. Karina Bach foi detonada, cancelada, pelos próprios fãs e seguidores no Instagram. Como assim? É que no último fim de semana, ela foi com o marido Amaury e o filho Henrico para um hotel em Campos do Jordão. Dela ter ido, tudo bem, tranquilo, cada um que pague suas contas. Mas, segundo os próprios seguidores, parecia que a Karina estava exobando os seus seguidores. Estava lá, curtindo o domingo em Campos do Jordão, fotos com os filhos. E os próprios seguidores criticaram a... Não sei se atriz, não sei se apresentadora, não sei se modelo, não sei se influência pelo comportamento. Muita gente estava perguntando, os próprios seguidores, a pandemia acabou? Como assim? Será que a gente lá está vivendo dias normais? Os três sem máscara? Os três fingindo que a pandemia não existe aqui no Brasil? Será que só não existe na cabeça da Karina Bach? Muita gente disse, ela já foi cancelada no passado. Talvez mereça ser cancelada novamente. Mais uma vez, Dona Karina, você pede música no Fantástico. Pode ou não pode fingir que a pandemia não existe mais para pousar com o filhinho nas redes sociais. Agora vamos falar dele, do caso Kawan. Como muita gente sabe, o sertanejo Kawan, que faz dupla com o Kleber, virou notícia em todos os sites, todos os jornais. Muita gente falando do tratamento dele. Ele está com a Covid-19, hoje foi transferido de hospital. Hoje está em um hospital em Goiânia especializado na Covid-19. Teve uma certa melhora, mas continua em estado grave. Segundo a família, Kawan era um atleta, 38 anos, pai de dois filhos, tinha namorada, fazia exercícios físicos, cantava. Não tinha nenhuma doença pré-existente. Mesmo assim, fico alerta para todo mundo. Se não fosse isso, se não fosse só esse momento difícil vivido pela família do Kawan, ainda existem pessoas querendo passar golpes em nome da família. Tem gente nas redes sociais dizendo que a família não teria como pagar o hospital, não teria como pagar os custos desse tratamento, pedindo dinheiro aos fãs para esse tratamento. E a família fez um alerta em rede nacional. Não, não somos nós que estamos pedindo dinheiro a ninguém. É um golpe. Então, mais uma vez, a gente traz aqui no bloco social. Se você ver uma campanha do sertanejo Kawan pedindo dinheiro, denuncie. Infelizmente, a Covid-19 fez mais uma vítima ilustre aqui no Brasil. Faleceu o médico e cientista Eusimar Coutinho, baiano. 90 anos, ele foi um dos maiores responsáveis, uma das maiores referências na reprodução humana no Brasil. Métodos anticoncepcionais que sua mãe, que sua avó, que sua tia talvez tenha usado aqui no Brasil foram desenvolvidos por ele em mais de 50 anos de carreira. Muitos foram os governos estaduais e também o governo federal que, infelizmente, estão de luto com essa morte. A Bahia perdeu um grande homem e o Brasil um grande médico e cientista. Então, se você está com saudade, se você gostou do vídeo, deixa agora o seu recado. Todo dia, como você sabe, tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.